Olá pessoal, estamos aqui na 60ª Aica, em Abu Dhabi, com Carlos Afonso de Souza. Ele vai falar para a gente, Carlos, tudo bem? Tudo bom, Livaldo. Mais ou menos faz um briefing do que está acontecendo nessa Aica. Por favor, para os nossos ouvintes aqui. Bom pessoal, tudo bom? Antes de mais nada, muito calor aqui em Abu Dhabi. Livaldo pediu para fazer um resuminho rápido do que aconteceu, que está acontecendo aqui nessa reunião da Aica. Então, pensando um pouquinho em alguns dos temas principais. Primeiro, a gente tem um tema que está chamando bastante a atenção, que é o ponto Amazon, o pedido, o registro do ponto Amazon. E toda a oposição feita por parte de governos, e aí nesse ponto, alguns governos brasileiros, peruano, bastante afirmativos na oposição à concessão desse nome de domínio, do ponto Amazon. Tem um tema que é bastante jurídico, mas que é bastante importante aqui para essa reunião, que é a implementação da regulação geral sobre dados pessoais na Europa. Qual é o problema aqui? Registrantes de nome de domínio precisam coletar dados, armazenar esses dados e dar acesso a esses dados a autoridades que querem usar esses dados para fins de investigação. A questão é, a nova regulação europeia cria novos padrões para acesso de dados, tratamento de dados, armazenamento de dados. E aí a questão agora é, como é que se coloca a adequação desses registradores de nome de domínio com a legislação europeia? E uma pergunta, a quem se aplica isso? Só as entidades que estão sediadas na Europa e que tratam dados de cidadão europeu? Então, esse é um segundo debate super importante para essa reunião. E aí o terceiro, só que eu vou parar de falar, é o debate sobre jurisdição. E é entender como é que esse tema, que é um tema que vem sendo debatido bastante na ICAN, se aplica, sendo a ICAN uma entidade que é regulada e aplicável pelas leis do Estado da Califórnia e um debate envolvendo como é que se dá a aplicação dessa lei territorial para o funcionamento de uma entidade global como é a ICAN como em todo. Então, esses são três temas aqui que apareceram com bastante destaque nessa ICAN, em Abu Dhabi. Muito obrigado, Carlos Afonso. Prazer. E nós aqui do Comitê Gestor da Internet estamos fazendo os resumos e em breve nós colocaremos no nosso portal todo o resumo dessa nossa reunião no acompanhamento dos conselheiros e da nossa assessoria aqui nesse evento. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Tudo bom. Obrigado. Obrigado.